Fala galera, Martinário, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash e como prometi, Tropa, o vídeo do PvP pra vocês, né galera? Aquela dica insana de PvP. Bom, galera, vamos lá pra nossa primeira dica, né Ben? Deixa eu só me esconder aqui, galera, que eu tô no servidor mod e a galera fica doida procurando aonde... Que tem aí um PvP, né galera? Que eu escuto barulho de armas, que eu escuto barulho de bazooka, os caras já vêm logo correndo pra poder te matar. Então vamos me esconder aqui rapidinho, porque eu tô no servidor mod e não conta dano, né Tropa? Então é uma merda isso daqui, né? Mas enfim, vamos lá. Primeira coisa, galera, configurações, tá? As configurações, galera, é muito importante, tá? A primeira coisa aqui, ó, tiro à esquerda. Se você deixar em sempre, galera, quando você pega a sua arma, tá vendo um tiro aqui na esquerda ali, ó? O botão de atirar, ele fica sempre ali, tá? Por isso que fala sempre, porque quando você pega uma arma na mão, sempre vai ter esse botão pra você atirar na esquerda, tá? Eu deixo o meu ali em cima, mas eu não uso, tá Tropa? Vocês podem ver, quando você pega a arma, ele ativa lá, tá? E aqui, ó, iniciar o... Quer dizer que quando você pegar a arma e iniciar a mira, aí sim vai aparecer aquele botão, tá? Isso aí, galera, quando eu tava tentando jogar em três dedos, mas não compensa, galera, você jogar em três dedos, tá? Quando você pega a arma, ela não vai aparecer. Porém, quando você mira, ela aparece. Ou seja, quando você iniciar a mira, né, no caso. Porque o left é meio escrito tudo errado, né, Tropa? Porque é... Iniciar ao. Iniciar ao, só Deus sabe o que que isso quer dizer com isso, né? Mas enfim, é quando você inicia a mira, tá? Quando você abre a mira, ele aparece. Outra coisa também, galera. Quantidade de dano sempre aberto, galera. Por quê? Porque você tem que saber quanto de dano você tá dando no seu inimigo, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ali eu dei tiro, nem na armadeira não contou dano, pelo amor de Deus. Só falta que uns dias bomba não contar dano também. Aí, pronto. É, você dá tiro, galera, no cara, por exemplo, dá dois tiros de 30. Você já sabe que você arrancou 60 de vida do cara. Então, você tem que saber, galera, quanto de dano você tá dando no cara. Então, sempre deixa aberto, tá? Apontar a mira ao inimigo. Sempre deixar aberto. Nunca deixa isso daqui fechado, Tropa. Pelo amor de Deus, não deixa isso aqui fechado. Se você deixar isso aqui aberto, ó, ou, por exemplo, tem um inimigo ali, a mira vai puxar pra ele. Se você deixar aqui fechado, você vai ter que ficar procurando a mira aqui, ó. Uma loucura, Tropa. Você tem que ficar procurando o cara na mira. É bom isso daí? É bom. Por isso, tem que treinar muito, Tropa. Muito mesmo. É a mira... Esse aqui é como se fosse uma mira padrão lá do Free Fire, né, Tropa? Quem veio do Free Fire, tá? Então, é uma coisa muito legal, galera. Você tem que deixar isso dali, tá bom? Apontar a mira ao inimigo sempre, tá? E aqui o giroscópio, né, Tropa? Aqui o giroscópio tá sempre ligado, por quê? O giroscópio sempre ligado, Tropa, é esse aqui, ó. Eu não tô mexendo no botão, não tô mexendo na tela do celular. Eu tô só virando a tela do celular, Tropa. Virando. Você deita o celular pra cima ou pra baixo, ele vai ficar mexendo, ó. Eu sempre deixo ele ao iniciar. Ou seja, quando você inicia a mira, aí você consegue mexer no giroscópio, ó. Tá vendo? Aqui eu tô com a mira aberta e o giroscópio funciona. É assim que eu deixo, tá, Tropa? Como que funciona esse giroscópio, galera? Vocês podem ver. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o estilo da arma do Lash. Ele vai fazer um S, ó. Ó, tá vendo? Tá fazendo um S na madeira, ó. É como se fosse um cara... Imagina se eu tivesse um carinha aqui e o cara estiver longe. Tá vendo, ó? Ela vai fazendo um zigue-zague, tipo um Z, ó. Vai pra esquerda e direita, esquerda e direita, esquerda e direita. É um absurdo, ó. Pra uma mira mais esquisita do mundo. É o estilo do Lash. Mas é assim que funciona. E o giroscópio funciona pra você controlar isso, tá? Você, o Lash, quando você atira, a mira vai subir e vai fazer zigue-zague. O zigue-zague você não vai conseguir controlar. Porém, a arma subindo você consegue, ó. Tá vendo, ó? Vamos supor, eu vou mirar mais no meio aqui. Vamos supor que tem um carinha aqui no meio, Tropa, ó. Eu vou atirar e não vou deixar a bala sair do meio. Tá vendo? Pros lados ela vai, só que ela não sobe. Por quê? Porque eu consigo controlar o recuo da arma através do giroscópio. Então eu vou atirando e deitando no celular. Vou deitando, deitando, deitando. Até descarregar a arma, tá bom? Então é uma coisa muito importante, Tropa. Outra coisa também, galera, que pelo amor de Deus, não faça isso. Pelo amor de Deus, isso aqui, ó. Sensibilidade da cama. Tem gente que deixa tudo no centro. E aí fica postando um vídeo no Facebook lá, Tropa. Fica desse jeito aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó, tem uma cama que foi explodir essa cama aqui logo. Então agora alguém nasce aqui, né? Os vídeos que eu vejo muito no Facebook, Tropa. A galera fazendo isso, ó. O cara deixa tudo no centro, a sensibilidade. Fica fazendo isso aqui, ó. E vira pra esquerda, vira pra direita, vira pra esquerda, pra direita. Galera, isso aqui, ó. É uma coisa que quem faz isso, ó. Pelo amor de Deus, escuta com muita atenção. Quem faz isso são pessoas que tem doença na cabeça. Uma doença muito rara, mas ela existe. O nome dessa doença é coceira no toba. É isso mesmo, Pachinós. Pelo amor de Deus, Pachinós. Não faça isso, o máximo que você vai deixar isso aqui, ó. É 60%. O máximo. Se você deixar mais, vai ser muito. Se você deixar pouco, é menos, vai ser pouco. Então, o máximo, o máximo ali, ó. Você tem que deixar no máximo nos 60, tá, Tropa. Não aumenta mais que isso, ó. Esse sensibilidade da cama, Tropa. Será pra você correr, estiver correndo, atirando em alguém que tá na sua frente. De repente, aparece alguém atrás. Você dá um pulo e vira pra trás, tá vendo, ó. Se você mudar mais que isso, galera, você não vai conseguir controlar. Você vai ficar igual um retardado passando. Aí você vai voltar de novo. Vai ficar pulando igual uma gazela. E não vai matar ninguém. Vai morrer. Tá vendo, ó. Tipo, tem uma fundação aqui, ó. Uma fundação tá na frente, outra tá atrás, ó. Eu dou um pulo e viro 880 graus. Tá vendo? Você não precisa virar 360 graus. E pra começar, se você virar 360 graus no leste, ele buga o personagem. Você não consegue atirar. Você não consegue mirar. Você não consegue fazer nada. O personagem buga. Simplesmente, buga. Então, você não deixa mais que 60%, tá. Deixa ali 50. Deixa sempre no 40. Se você usa sempre no padrão 40, aumenta 5. Deixa 45. Aí, quando você acostumar, você coloca pra 50. Você acostumou, coloca 55. Aí, vai indo até chegar no 60, ó. Vai indo conforme você vai se acostumando, tá. Porque é difícil você se acostumar. Outra coisa também, galera. Pra você trocar tiro sem mirar, ó. Tá vendo que você consegue controlar aqui. Você pode ver que o botãozinho do meu de atirar, ele fica se mexendo, ó. Você consegue controlar a mira através disso dali também, tá bom? Você vai atirando e vai controlando a mira através daqui dali. Sem precisar do giroscópico, tá. Aqui, galera. Você tá vendo a altura da cabeça do cara, ó. Do meu personagem. Você sempre tem que andar com essa mira na altura da cabeça, tropa. Sempre, sempre. Nunca fica mirando pra baixo ou mirando pra cima. Sempre deixa a sua mira na altura do seu personagem. Tá vendo, ó. Por exemplo, tem a altura do cara ali, ó. Outra coisa também que a galera faz. Fica dando teco, ó. Dá um tiro, dá outro. Dá um tiro, dá outro. Galera, não faz isso. E nem ficar pulando em uma gazela aqui, ó. Tá vendo, ó. Você não consegue mirar, tropa. Você não consegue, ó. É esquisito. Não dá, não dá. Por mais que você treine, você não vai conseguir. Você vai acabar morrendo por um cara que joga como eu, por exemplo, tropa. Tá. Não fica pulando. Você tem que pular. Porém, não é na hora da trocação. Você tem que pular aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Quando você descarrega a arma do Leste, quando ela vai recarregar de novo, ó. Ó, tá vendo aqui o personagem buga, ó. Ele fica andando, parecendo um retardado. Então, quando você descarrega a arma, aí sim, galera. Você corre pulando pra pegar cover. Pra pegar cover, ó. Tá vendo, ó. Aí você pega e corre na velocidade normal. Tá bom? É pra isso que você tem que ficar pulando no Leste. Quando você tá numa trocação, galera, você tem que ficar parado, quieto. Para e atira. Tá? O máximo que você faz é andar pra trás. E fazendo zigue-zague, tá? Aqui, ó. Tem que ir fazendo zigue-zague, ó. Dando tecinho, ó. O certo, galera, é você colar o dedo aqui. Descarregar a arma, ó. Você só atira o dedo na hora que você matar o cara. Aí você pula, descarregou a arma. Vai pulando. O H0. Aí você vai e pega cover. E, ó. Continua atirando bem. Até descarregar a arma. Não para de atirar até descarregar a sua arma, tropa. E com o giroscópio, você procura a cabeça do cara. A cabeça, prof. Pelo amor de Deus. Você não vai atirar no pé e nem nas pernas, nem no joelho, tá? E o personagem não vai cair. Você atira na cabeça, ó. O cara tá ali escondido, ó. Vou mostrar pra vocês. O cara tá no cover ali, ó. Você começa a atirar daqui, ó. Você mira em qualquer lugar. Começou a atirar, tá ali. Você vai procurar a cabeça do cara com a mira, ó. A cabeça tá ali, pronta. Aí chegou ali, você para. Você controla a mira do seu personagem através do giroscópio. Deitando o celular, tá, tropa. É uma coisa muito legal, tá bom? E dá pra você fazer isso também sem mirar, ó. Tá vendo? Pode ver com a bolinha meu de atirar ali. Ele fica se mexendo pra cima, pra baixo, pro lado. Por quê? Procurando a cabeça do cara. A mira, galera, vai grudar no peito do cara, tá? Não é igual no Free Fire que gruda no cara ali em qualquer lugar. Ele gruda no peito do personagem. Então, quando você tá na trocação, você atirou no cara, vai grudar no cara, vai grudar no peito. Então, você aumenta um pouquinho pra cima a mira. Ela começou a passar, você baixa. Aqui tem um vídeo, galera, que eu peguei aqui pra vocês. Aqui eu tava com vida de vida e sabia que ia morrer de qualquer jeito, né? Mas dá pra mostrar pra vocês, galera, ó. Comecei a atirar no cara, só andando pra trás. E vocês podem ver que a minha mira aqui, ó, o botãozinho, ele fica procurando, ó, o cara. Por mais que a mira já sobe, eu ainda ajudo a mira a subir um pouco mais. Ó lá, ó, tá vendo? Pra chegar na cabeça do cara. Você pode ver aqui, galera, no botãozinho direito aqui, ó. Vem no cantinho onde você atira ali, né? Você fica procurando a cabeça do cara, galera. Chegou na cabeça, você para, tá? Aqui é outro vídeo também. Você vai ficar muito bravo com esse monstro aí, galera. Deve estar chingando até a alma dele. Você só para de atirar, ó, pra na hora que descarrega a sua arma. Descarregou, aí sim. E outra coisa também, pensar rápido, né? Cara, tá arrumando o cara, né? Gente, meu Deus, só morre, nós morres, meu Deus. Eu só parei de atirar, ó. Não importa se eu vou morrer, eu não vou. Tá vendo? Descarreguei a arma no cara. A U tem 64 balas, ó. Descarreguei no cara, ó. Tá vendo, ó. Desci do carro já atirando, ó. Só deu certo pra onde que eu tava atirando. Eu só parei de atirar, ó. Procurando a cabeça do cara, ó. Desci do carro, nem sabia onde o cara tava. Continuei atirando. Cara, ó, o cara tava ali. Comecei a atirar, ó. Só para de atirar quando você ter certeza que você matou o cara. E sempre procurando a cabeça do cara. Amigo tá subindo, eu vou baixando. Amigo tá baixando, eu vou subindo. E assim você vai até matar o cara. 13 balas ainda. Só para de atirar quando descarrega, ó. Zerou. Acabou a munição. Acabou a munição, o cara morreu. E o cara tava com a dor, tava de fã. Porque eu dei muito bem pra mim e me mataram. Ele me matou porque não fez a mesma coisa. Tá bom, galera? Então essa é a dica pra vocês aí, tá bom? Espero que vocês levem a sério essa dica, né, Tropa? Que é o que me faz ganhar sempre o PVP, né, Tropa? Mesmo jogando solo versus clã, tá bom? Então essa é a dica, vai ficando por aqui. Valeu, tamo junto, nós.